Os integrantes da vida pura se foram dormir A arma da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul